a com certeza você já deve ter se frustrado depois de baixar uma imagem da internet ou do whatsapp e vê que ela não abre no seu computador aí você tenta fazer um trabalho de escola ou seja lá o que for joga essa imagem pra dentro do word ou do powerpoint e ele diz pra você que o formato de arquivo não é válido e aí você não consegue utilizar essa imagem pois bem muito provavelmente essa imagem que você baixou da internet ou baixou do whatsapp veio no formato web p alguma coisa ponto web p que é um formato de imagens da google e aí como a gente faz vai procurar uma outra imagem até encontrar um png um jpg não é isso não nada disso gente eu vou te dar aqui a dica de como você pode fazer pra converter arquivos de imagem web p em png jpg gif bmp no que você quiser eo mais legal eo mais interessante é que você não vai precisar instalar nada nem no seu smartphone e nem no seu pc porque eu vou te apresentar três sites que vão fazer essa conversão de imagem de graça e sem você precisar instalar absolutamente nada e assim o processo é tão simples que eu não vou ensinar pra você não vou te mostrar como fazer porque é em em todos os sites de conversão é basicamente a mesma coisa vai ter um botão pra você clicar e localizar os arquivos e localizar o arquivo dentro da sua máquina depois você escolhe o formato de saída se você quer pngs que a jpg gif seja o que for e um botão pra você estar tal processo de conversão do arquivo uma vez convertido ele vai te dar a opção de download super simples então bora lá que eu vou te mostrar aqui agora quais são esses três sites quais são essas três ferramentas e porque eu tô te dando três ferramentas elas são basicamente iguais nenhuma mais fácil de utilizar do que a outra acontece que elas têm limitações ou tem uma limitação de tempo ou tem uma limitação de quantidade de arquivos para serem convertidos então se você não quer pagar para poder converter quantos arquivos quiser você tem aí sei lá 10 20 arquivos você vai utilizando uma dessas ferramentas até esgotar a capacidade né o seu limite depois parte para outra é óbvio se você é um profissional da área você já deve ter um conversor um software conversor instalado na sua máquina ou já deve pagar um serviço assim então essa dica serve para pessoas comuns para pessoas que vão fazer um trabalho de escola ou simplesmente querem baixar uma imagem utilizar dentro do seu pc dentro do seu computador então é isso nossa me enrolei mas a gente é isso conversores online não precisa copiar o o site está eu vou passar aqui os três sites agora fiz uma colinha ali para poder falar o nome deles não precisa copiar porque vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ok agora se você sentir dificuldade em utilizar qualquer uma dessas ferramentas não tem problema comenta aqui embaixo deixa o seu comentário que eu te ajudo tá bem então bora lá que a a primeira ferramenta é o converte o ponto co e é só ponto com mesmo é ponto com não tá bom converte o ponto com a segunda ferramenta é o online converte ponto com ok ea terceira ferramenta é o cloud converte ponto com então basta entrar num desses três sites e fazer o que eu falei localiza o arquivo no seu smartphone ou no seu pc escolhe o formato de saída clica no botão converter e depois clica no botão para poder fazer o download da imagem convertida sempre lembrando a você de uma super dica que é o speed test.com.br esse site é meu foi feito com muito carinho para você por isso você pode utilizar à vontade quantas vezes quiser utilize todos os dias que assim você vai estar me ajudando também vai estar ajudando o canal tá bom www.speedteste.com.br agradeço a você que ficou aqui até agora um grande abraço e fui